Oi gente, vou dar um comprimido para duas gatas que não são minhas e uma segundo os donos é muito brava, mas eu acho que ela não é Vem cá, meu Deus, eu não sou brava não, olha Cuidado que ela morde Vamos morder não, morde Morde Calma, Cezinha, calma Ela espere, calma, ela espere aqui Falei para você que é uma espécie, você está com as mãos dela Olha, não É foda, vai ser difícil Calma, Cezinha, calma Engoliu Coelho Foi, pega a branquinha Olha, sabe o que está acontecendo Calma, Cezinha Ah, essa aqui não é brava não, essa aqui é boa, sim Vai, Cezinha, vamos no coração da casa Essa é boquinha Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Pronto Beleza!